O Artec, o grupo de teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, comemora este ano 28 anos de vida. Foram mais de duas décadas de criatividade e muita gente boa que passou pelo bar novo da Faculdade de Letras, a nossa sala de sempre. Participámos na primeira edição do Fatal e desde então temos tido o prazer de estar quase sempre presentes nesta grande festa do teatro universitário. Ganhámos dois prémios e sentimos-nos orgulhosos disso. Mas, acima de tudo, gostamos de fazer parte da história deste festival. Neste tempo pandémico que estamos a viver, acreditamos que é importante continuar a lutar pelo Fatal e pela sua vida, que é a de todos os que, como nós, gostam de contar histórias e de fazer sonhar todos aqueles que vêm assistir a cada espetáculo. E, nem de propósito, a aventura deste ano do Artec chama-se Vírus. Vamos estrear em maio, se os deuses estiverem connosco e se o bicho não fechar as portas da nossa sala. Temos ensaiado de forma virtual, mas com a mesma paixão de sempre. Por isso, já sabem, mesmo com máscara, as mãos desinfetadas e afastadas uns dos outros, vamos continuar à vossa espera para mais um grande espetáculo. Tchau. Tchau.